I am not a baby anymore, I am not as innocent as before, I sit in the mirror, in my room, and I feel stronger in my soul. But I'm not so ready for this world, now I see things I didn't see. JB, já estamos em clima de carnaval e aquecendo os tamborins, hoje eu estou olhos nos olhos com duas autoridades no assunto. Ele é professor conhecidíssimo na cidade e hoje responsável pelo desfile das escolas na passarela do samba Drauzio da Cruz, que se apresenta no próximo final de semana. Ele promete que este será o melhor carnaval de todos os tempos. Ela é uma linda mulata que tem ginga, simpatia e muito samba no pé. Falo do secretário de cultura de Santos, Fábio Nunes, o Fabião e da rainha do carnaval santista, Juliana Batista. É só alegria hoje é aqui, gente, com vocês. Ritmo de samba. Ritmo de samba. Fabião, em primeiro lugar, parabéns, você é o novo secretário de cultura dessa cidade. Para nós é um prazer, é uma honra, você é muito querido, merece o cargo que está ocupando. Agora, que responsabilidade, indicar a maior festa popular aí, você já pegou? Claro, deixa eu primeiro fazer o registro que eu estou mais uma vez hipnotizado pelo teu olhar. Obrigada. E quando vira para cá, fico hipnotizado pela Ju. Ah, meu Deus. Acho que eu tive, acho que uma das minhas primeiras funções como secretário de cultura foi, além de prestigiar o evento do conselho do samba, da escolha do cidadão, cidadã samba de Santos, de 2015, foi participar da escolha da rainha. E eu e a Ju, a gente teve um momento muito nosso, ninguém vai tirar, né, Ju? Foi quando eu, como secretário, representando o prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, a coroei. Então, ela estava muito emocionada por ser escolhida a rainha do carnaval. E eu emocionado por esse novo desafio. É como você falou, a gente constrói a vida da gente no que a gente acredita. Então, esse ano é um ano redondo, para mim, eu completo 30 anos de magistério. Entre as várias pessoas que eu tive a alegria de compartilhar e dividir o pouco que eu sei da vida, da biologia e do mundo da cultura, por que não? É um deles, é o teu genro, o Felipe Chiarello, que hoje é o secretário de educação da cidade de Irmã de São Vicente. Exato. O irmão do Paulo Alexandre Barbosa, o Paulo Eduardo, que é delegado, foi meu aluno. O secretário de cidadania foi meu aluno, o Carlos Morta. Nossa, vai o programa todo. O secretário de gestão, o Fábio Ferraz, foi meu aluno. Então, assim, é muito bom avaliar isso como produção e, o mais importante, como construção de relacionamento humano. Acho que o grande diferencial de uma cidade é quando as pessoas de uma cidade, respeitando as diferenças, elas constroem uma trama, uma rede, uma malha de relacionamento que dá sustentação para acolher as pessoas que precisam mais de acolhimento, pessoas que têm algum tipo de problema psíquico, social, familiar, e potencializar as pessoas que estão desenvolvendo os trabalhos, fazendo a economia girar de uma maneira democratizante. Então, ser o secretário de Cultura de Santos é cuidar do patrimônio imaterial. E eu fui dois anos secretário de meio ambiente, cuidando da água, do ar, dos canais, da vulnerabilidade. Então, é um desafio muito grande, mas é produto dessas escolhas que eu venho fazendo na minha vida. Você está acolhendo o que você plantou. Agora, você veja, Juliana, com o que o secretário respondeu, você vê a sua responsabilidade. O que representa para você ser a rainha do Carnaval Santista? Diz para mim. Bom, para mim é um orgulho, é um sonho de infância. Meu falecido pai, quando eu era pequena, vivia me levando para as rodas de samba, tanto lá na minha cidade pré-grande como aqui também. Então, sempre foi um sonho poder conseguir ser rainha do Carnaval. É de Santos. Então, esse ano, Deus me abençoou com essa dádiva e eu consegui. Fiquei muito feliz, muito alegre mesmo. Quais são os requisitos para ser uma rainha de um Carnaval Santista, de uma cidade maravilhosa como é a nossa? Que o pessoal é festeiro mesmo. Eu já vou chegar mais nesse festeiro aqui que eu tenho do meu lado. Me diz uma coisa, quais são os requisitos? Olha, o requisito de uma rainha do Carnaval Santista é ter postura, uma boa elegância, um glamour, um respeito, a simpatia também, humildade, tratar todos como um só e muito samba no pé. Isso, isso não cansa, né? Não cansa, nunca. Delícia. Fabião, eu quero saber, festeiro como eu sei que você é, acabei de dizer, o que o público pode esperar do Carnaval este ano? Olha, o Carnaval de Santos, alguns analistas consideram o Carnaval de Santos como o terceiro melhor do Brasil. Por que consideram? Porque o Rio de Janeiro, ó o concurso. Sim. São Paulo, uma capital. Então, no hall das cidades, então tem o Carnaval de Cabo Frio, que eu tive a felicidade de conhecer em 2012. Ele é um Carnaval muito interessante, já tem uma cidade de samba consolidada, consolidando uma área abandonada. É uma coisa bem de recuperação. E o Carnaval de Santos, ele vem crescendo desde quando ele foi interrompido. Estratégicamente, acho que foi muito doloroso no passado fazer um estancar o Carnaval. A cidade talvez não tivesse o volume de recursos para a manutenção do Carnaval. Mas o mundo do samba não esmoreceu, ressurgiu de verdade das cinzas, que muitas vezes é tema de enredo de escola de samba, e conseguiu articular para que o Carnaval fosse retomado. A gente teve alguns episódios que fazem parte da história. Algumas pessoas perderam suas vidas na história desse processo do Carnaval. E hoje, para a gente colocar o Carnaval na Avenida de 2015, a gente tem um padrão Fórmula 1, que eu posso falar, eu já fui ver a montagem das arquibancadas. Foi construído um centro cultural, que é um palanque permanente, um centro cultural para a zona noroeste. O Carnaval hoje tem um Carnaval de rua em Santos com 61 bandas. Existe hoje uma liga das bandas, vou mandar um abraço para o meu amigo Ricardo Diex. Existe hoje a liga das escolas de samba, o presidente Aldinho, o Eldir, lá da União. Fazendo essa união, esse trabalho fora da avenida. A gente fala que a disputa tem que ser, como a minha rainha falou, no samba no pé, na qualidade do samba enredo. Do lado de fora tem que ser um evento familiar, de celebração da maior festa popular brasileira que está do mundo. Então, o que o carnaval, o que o samba, na verdade, conquistou, e o desfile é a celebração, é a efeméride, acho que é uma palavra chiquérrima, é a grande festa para a gente juntar as comunidades. São 17 agremiações, uma do Guarujá, da Amazonense, e são duas do acesso e cinco pleiteantes. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver 16 grupos de trabalho, onde nós temos costureiras, artesãos, o pessoal da Harmonia, das escolas de samba, do samba enredo, os, como é que fala, os compositores, a área dos compositores, a velha guarda, que é absolutamente emocionante, que é o abre-alas das escolas para mostrar o respeito da tradição do samba. Nós temos em Santos um historiador do samba, o Marechal, o Jota Muniz. Eu já entrevistei a esposa dele, aqui nos olhos, nos olhos. Ele é uma pessoa boníssima. Ele lançou um livro e ela veio contar. Vários livros. Um deles ela veio contar aqui para nós no programa. Então, o que se pode esperar, de verdade, é um primor, vou pegar uma palavra que a Ju falou, que é um glamour. E o glamour pressupõe você envolver as comunidades. O projeto samba, que a gente começa no dia 19 de fevereiro de 2015 para 2016, é um projeto onde a gente quer pegar o samba e transformar como elo de ligação das comunidades. Falando de cultura alimentar, eu estou subvertendo a lógica da gastronomia e da gourmetização, que tudo bem, tem espaço para tudo isso, gourmet, comida gourmet, gastronomia, mas chamar de cultura alimentar, o bolinho de feijão preto, feito na quinta-feira, depois a quarta. Por quê? Porque a quarta foi a feijoada, o que sobrou virou um bolinho e você vai tomar com uma cervejinha, um butiquim, lá no morro da Zona Noroeste, trazer o pessoal da área continental para participar desse evento, porque eles se sentem um pouco apartados do ponto de vista cultural. Então, esse trabalho que a gente está começando a desenvolver, eu espero que a sociedade entenda, as agremiações estejam juntos e que a gente de verdade consiga transformar essa festa em uma festa popular. Agora eu quero perguntar para a Juliana, para a minha querida Juliana, sobre as suas funções como rainha. Como é a sua rotina? Bom, a minha rotina começou na segunda após o concurso. É meu dever, meu e todos os componentes da corte, está visitando todas as escolas de samba de Santos, tanto como escola e as bandas também. Ju, diz uma coisinha para mim que é uma curiosidade. A corte trabalha tanto no carnaval, é por amor só ao carnaval? Ou vocês têm alguma subvenção financeira ou ganham alguma coisa? Olha, nós ganhamos uma premiação, tanto eu como o rei, a princesa, o cidadão e a cidadã. Mas em quesito do carnaval, durante o carnaval, é sim, por amor. Durante o ano, tem as festas das escolas, aniversários, que nós temos que comparecermos. A segurança, que eu sei que os nossos amigos de casa querem saber muito. Sim, são 10.500 pessoas a lotação prevista. Existe hoje um protocolo extremamente severo da Polícia Militar e dos bombeiros. Todos os equipamentos são vistoriados, ou seja, tem uma perícia, auditados. Então, você imagina o que se passa na cabeça de uma equipe que está colocando, a equipe da Secult, a equipe do Departamento de Eventos, registrar aqui. Todos os cuidados estão sendo... O Alex, que é prata da casa, funcionário da prefeitura, acabou de assumir esse desafio junto comigo. Amparado pelo Wellington, que ficou cinco anos como... O Wellington. O Wellington. E o Rafael Leal, que é o secretário de Juntos. São esses três elementos que coordenam uma equipe hiper experiente. E os detalhes, a gente tem um olhar muito severo, ou seja, para que, driblando qualquer análise de risco. Óbvio que a gente não quer que aconteça nada, mas a gente tem que estar preparado. Então, a gente vai ter o serviço de ambulância, os bombeiros stand-by, ou seja, aguardando para... A gente está lá para não trabalhar. O carnaval tem que ter essa cara, essa cara de ter segurança, de ter respeito à tradição. Eu amo o carnaval. Eu acho que o jornalista precisa ter furos, né? E você vai receber um furo aqui, meu. Eu tive a felicidade ontem de participar e faço parte, sou integrante, do decreto, num comitê de debate sobre as Olimpíadas. Olha que interessante. Parabéns, coisa boa. Então, na Copa, eu não lembro quantos países eram na Copa, acho que são 30 e poucos, né? 32, estou assoprando 32. Dessa vez, são mais de 200 países que vão vir para o Brasil para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E a proximidade de Santos no Rio de Janeiro vai permitir com que a gente, o ano que vem, tenha essa astral, esse pique da Olimpíada. Porque a Olimpíada é um evento esportivo dos mais importantes. Então, a gente seguramente vai internalizar isso. A sociedade está começando a debater hoje, a partir da criação do GT de ontem, do comitê de ontem, como é que a gente vai receber esse grande evento brasileiro e como é que vai entrar a economia, como veio o México e Costa Rica para cá o ano passado. Tudo bem, a Copa foi um pouco um desastre. Vamos abafar essa parte. Ela faz parte do kit, esse risco é bacana. E a Olimpíada é, de verdade, uma oportunidade para que as crianças e os jovens conheçam modalidades. Espetacular. Eu me lembro que depois de uma Olimpíada na década de 70, eu fui praticar um esporte hiper inusitado, a partir de ver isso na TV, imagina, nos anos 70, imagina hoje, a galera com cultura digital, com a possibilidade. Maravilha. Então, a cidade inteira ganha, é uma coisa bem bacana. Gente, bom carnaval, minha querida. Parabéns, você merece. Você é linda, simpática. Você preencheu todos os requisitos, tanto que está aqui de rainha. Muito obrigada. Fabião, da mesma forma, você que é o nosso secretário hoje, parabéns. Um carnaval maravilhoso, sucesso em tudo que você fizer. Ingressorápido.com .com, não falamos do carna bonde, mas também temos aí dia 8 o carna bonde, que já é uma tradição também. É verdade, é verdade, é verdade. Obrigada por vocês terem vindo, meus queridos. Obrigada, claro. Nós ficamos por aqui, eu acabo de entrevistar esses queridos, Fábio Nunes, o Fabião, secretário de cultura e a rainha do carnaval santista, Juliana Batista. Um grande beijo para você, um bom carnaval para todos nós e que ficaram comigo até agora. . . . . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri